Falado do Corinthians, hoje aconteceu o último treino antes de mais um confronto com a Chapecoense na Arena do Corinthians. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e o time... Reforço de peso para 2019, Ramiro está feliz da vida. Está indo para o quinto jogo seguido como titular. O Urso ainda machucadinho desde a final do Campeonato Paulista. Briga boa, né? Eu acho que isso fortalece... Fortalece todo mundo, fortalece o Corinthians. Como eu falei em outras entrevistas, ninguém tem cadeira cativa aqui, então acho que todo mundo tem que buscar o seu espaço. Para quem está jogando é bom ter uma sombra que faz com que ele cresça também. E para quem está de fora também tem que trabalhar mais para procurar ser titular, que é o objetivo de todos os jogadores. Quem está de fora tem que estar com a faca nos dentes procurando mostrar trabalho, mostrar serviço quando recebe oportunidade para deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Contra a Chapecoense, nesta quarta-feira à tarde, em Itaquera, pela segunda rodada do Brasileirão, Ramiro deve ser escalado novamente. Imaginamos o mesmo para Pedro Henrique, Carlos Augusto e Bocelli. Isso porque seguem de fora entregues ao DM, ao Departamento Médico, o Urso, o Henrique, o Avelar e o Gustagol. A gente tem trabalhado, tem batido muito na tecla de gostar de ficar com a bola, de também ter esse prazer em atacar o adversário, em agredir. A gente sabe que defensivamente a gente tem uma estrutura muito bem montada, um plano tático muito bem esclarecido para todo mundo. Então a gente tem que acrescentar ainda mais essa questão de jogar no campo do adversário, de ter posse de bola, de ter infiltração, de ter um jogo vertical. Então a Chape eliminada pelo Timão outro dia na Copa do Brasil, que se cuide amanhã na Arena Corinthians. A gente procurar fazer uma boa partida novamente, como a gente fez na quarta-feira, e procurar vencer novamente, que é importante até para a gente conquistar a primeira vitória no Brasileiro.